A Bahia tem metade da população e 85% de todo o território em zona de semiárido. Os dados foram divulgados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais, a SEI. As informações ajudam a estabelecer políticas públicas para atender esses moradores. São 7 milhões e 500 mil baianos morando em alguns dos 287 municípios que ficam sob o clima semiárido. De cada 5 quilômetros quadrados em nosso estado, 4 são de áreas sob essa classificação, o que historicamente sofrem com dificuldades de chuva e de acesso à água. Apesar de ter metade dos habitantes da Bahia, esses municípios do semiárido respondem por menos de 40% do PIB do estado, apenas 140 bilhões de reais em 2021. A renda por pessoa é de 18 mil e 300 reais ao ano, abaixo da renda per capita da Bahia, que é de 23 mil e 500 reais por ano. As principais características do semiárido, você pode ver, são altas temperaturas, baixa umidade, longos períodos sem chuva e vegetação com plantas adaptadas para a seca. Obrigado. Obrigado. Obrigado.